Fala, rapaziada! Eu sou o Michael Heck e tô dentro da grande área e se me derrubar é pênalti! Fala, meus parças! Eu sou o Boleiro 10 em faixa e bola no meu pé é gol, papai! E nós estamos chegando com mais um... Jogou Onde! O convidado de hoje é especial para a torcida colorada, que muito gritou lá nos anos 90 e início dos anos 2000 E o cara que além de fazer gol em clássicos, o homem Grenal, também é bom em dar migué E que migué, hein, papai? Parece o Didi, dizendo que tem lesão na panturra, mas nem tem panturra Pois é, papai, muito jogador que mete aquela lesão no joelho, né? Mas, por uma boa causa, ele meteu o migué e também ainda fez o gol, né? Inciso deu para Fabiano, Fabiano recolheu ali para o lado direito e calcanhar, grande bola para o Fernando Fernando domina, procura o ataque, a bola foi para o Alisson Alisson marcada pelo Galvão, Galvão cortou parcialmente, voltou para o Inciso Inciso tocou para o Fabiano, não tem impedimento agora Escapa o livro, entrou na área, chance de gol, não entra aqui, não, gol! Gol! Fabiano! Gol de Fabiano para o Internacional! Eu disse, a firme da pista, não houve impedimento! Ele escapou pela meia-direita! Na saída do Norte, deu uma pedalada a 4 minutos para fazer o gol! Um gol normal, na posição clara de Fabiano! 1 a 0 para o Inter! Explode o Mar Vermelho no Meira-Rio! Fabiano faz o gol a 4 minutos, essa etapa complementar! Repita comigo, torcedor! Este gol dá título! Quem ganhar leva, o nome do gol é Fabiano! É do Internacional, Sérgio Boa! E o Meira-Rio vai à loucura! Inciso meteu, defesa do Grêmio fora do lugar! Fabiano arrancou, invadiu a área! Olhou para o Derley, enfiou o canudo no ângulo! Não viu nada o goleiro do Grêmio, Inter 1 a 0, Rui! Um chute potentíssimo, uma jogada brilhante de inciso, um descuido da defesa! O Grêmio do segundo tempo disse que ia necessariamente se lançar à frente! E é o que vai acontecer, Kleber! Quarto gol de Fabiano no gauchão! O Inter está quebrando um jejum de oito clássicos sem vitórias e conquistando o seu 33º título! É uma falta marcada, cobrada pelo Goiano, 47! Dois adiante no tempo reglamentar, o Simão vai apitar! Atenção, apitou, apitou! Vai apitar! Ainda não, não, não! É a questão da invasão aqui, é a questão da invasão! Vamos ver! Pediu a bola, pediu a bola, vamos ver! Pediu a bola, Carlos Simão! A bola não lhe foi entregue, foi sim colocada, agora a cobrança lhe falta! Eu acho que ele vai apitar! O Inter vai ser campeão! Ele vai pegar a bola, pediu, vai apitar sim! Vai terminar o jogo! O Inter vai ser campeão gaúcho! Atenção, Carlos Simão foi, pediu a bola de novo! Ali perto dele está o jogador Paulo Diniz, ele pegou a bola, foi pra meio do campo, terminou! Inter campeão! Inter campeão! O Fabiano! O Fabiano! E aí, Fabiano, tudo beleza? Tudo bem, obrigado aí pelo convite aí. Esse o Fabiano carrego aí com muito prazer, né, cara? Poxa, agradecer sempre o torcedor colorado pelo seu apelido aí. Por falar em torcedor colorado, o Inter presente sempre na tua vida, dá pra ver pelo fundo aí. Banner, cartazes... É, ali tem os quadros, né? Os quadros campeão mundial, da Copa, enfim, está sempre guardado, né? Aí eu nem estava nesse quadro aí, né, mas agora como torcedor, né, a gente está sempre torcendo pelo clube, pelos atletas aí que vêm, né, conhece a estrutura, conhece a instituição internacional, então a gente está sempre torcendo aí. O Internacional, Fabiano, é o clube mais importante da tua carreira, quem sabe da tua vida também, por ser torcedor hoje? Com certeza, né? Eu cheguei aqui com 18, 19 anos, do Juventus, naquele momento que o clube estava passando não tão bem financeiramente, enfim, não era só o Internacional, vários clubes do Brasil, e é onde a gente tinha uma missão ali de mudar o quadro, né, de 96, 97, para ser campeão, dar continuidade a um trabalho que a diretoria queria de cinco anos, né, que era junto com o Fernando Miranda, o Fernando Carvalho, enfim, tinha um trabalho de cinco anos para o Internacional chegar onde chegou, aonde está, e graças a Deus eu tenho uma pequena participação aí junto com os outros jogadores aí de chegar, né, alguns campeonatos, como a Copa do Brasil, brasileiro, né, a gente ficou em segundo, terceiro naquele ano lá, então, o torcedor voltou a acreditar no clube, não que o torcedor nunca desistiu do Internacional, né, a paixão pelo clube é grande, existe até hoje, mas quando você vai chegando nas finais de campeonatos tão importantes no nosso país, o torcedor sempre tem aquela esperança, né, de ser campeão e sempre apostar, então, a gente foi aos poucos levando isso para o torcedor, né. Fabiano, o homem grenal, Fabiano, eu sou um cara muito tranquilo na frente do gol, né, eu com toda humildade sou um cara habilidoso, talentoso aí, né, na frente do gol, assim, meu coração quase para de bater, e clássico, né, tem jogador que pipoca no clássico, fica nervoso, né, mas você aí, Fabiano, conhecido como homem grenal, né, como é para você esse sentimento de jogar um clássico e o clássico grenal, né, a gente pode falar aí, um dos maiores clássicos do mundo, né. Não, cara, é, eu sempre, todo mundo fala que se eu tinha uma preparação especial para o grenal, não, eu não tinha nada, simplesmente assim, sabia da responsabilidade de um grenal, de um clássico totalmente diferente dos outros clássicos que eu já tinha participado, aliás, não tinha ainda jogado nem clube grande, assim, antes de vir para cá, né, na época do Juventus, então a gente, os clássicos que nós jogávamos lá no Juventus, era Juventus contra o 15 de Jaú, enfim, esses clássicos do interior, né, contra a Portuguesa, enfim, e quando eu vim para cá, para o internacional aqui, que eu vi o gigante, né, e aí é onde eu fui saber o que é um clássico, o que é saber uma história, o que é saber um campeonato à parte, um clássico diferente, então, é, de todos os estados, né, e é, é muito importante, para mim foi muito importante jogar, porque é, era um clássico que todo mundo falava, não, não pode pipocar, esse clássico aí, ele, ele diferencia muito o jogador, ele leva o jogador lá em cima e pode levar lá embaixo, né, então, tinha muito essas histórias e eu sempre entrava tranquilo, então, as coisas iam acontecendo normal, né. E foi num momento, Fabiano, não vou dizer difícil para o Inter, mas um momento atípico, porque o Grêmio vinha ganhando tudo naquela época, né, Copa do Brasil, Libertadores, vice-mundial, ganhou o Campeonato Brasileiro de 96, e aí veio essa fase, que veio com o Fabiano, depois surgiu o Christian, alguns jogadores experientes naquela equipe também, se não me falha a memória, tinha o Arilson Gamarra naquela época, né, quando ele jogava. É, Arilson Gamarra, André, feito ali na base o Anderson, né, o volante, tinha o Regi, depois, né, foi jogar fora, e aquele time ali foi mesclado com alguns jogadores, com umas experiências, como o Gamarra, André, veio o Fernando, o volante, que era do Guarani, eu do Juventus, então foi o Sandoval, que já tinha uma passagem pelo São Paulo, o Arilson, que já era um jogador muito experiente, então juntou ali conosco ali, que eram os guri que estavam começando, né, dentro do futebol, e o bacana de tudo isso aí, a gente pensou só uma coisa, né, de todo mundo vestir a camisa, vestir o projeto, e ser campeão, porque todos estavam ali para alguns que já tinham vindo do clube grande, mas queriam provar o seu valor dentro do futebol, né, então, e a gente ali, começando, e olhando assim, então a gente se inspirava em algumas coisas que aconteciam ali, né, eles falando como que era ser campeão, então a gente busca algo a mais, né, a gente que era jovem, né, queria ser campeão, queria ter esse gosto de ser campeão, ser reconhecido no seu trabalho, né, então foi bacana aquele grupo ali, que todo mundo pensou um objetivo só. E tem uma passagem marcante, que o boleiro que está aqui com a gente vai entender, e ele vai complementar essa história, como é que é, tu já meteu um miguezinho antes do grenal, que eu estou sabendo, né, o boleiro é o cara do miguezinho, o boleiro vai te fazer essa pergunta aí. É, eu sou um cara muito experiente com a bola no pé, e também o miguezinho, né, o miguezinho aquele faz parte do futebol, né, faz parte da resenha, é bom, mas tem aquela história, né, antes de uma final do gauchão, né, que a final era um grenal, né, que no treino do Internacional, meteu aquela lesão no joelho, sentiu o joelho, caiu no gramado, e depois no jogo apareceu bem lá, né, metendo a passada e tudo mais. Foi o miguez ou realmente sentiu o joelho, ou foi só para criar aquela falsa expectativa lá no torcedor? Não, não, foi o famoso miguez mesmo. Naquela época podia dar o miguez, né, porque não tinha tanta tecnologia, não tinha tantas redes sociais hoje como tem, e surgiu pela diretoria junto com o departamento médico, com o doutor Paulo Rabelo, aonde a gente simulou isso, né, e eu aceitei. Foi uma mão... Era para ser uma... Era para ser dois dias de miguez, né, para deixar suspeito. Começou a criar, e começou a dar muita polêmica do outro lado. A galera, ele está fora mesmo, realmente. Aí colocaram uma tala no meu joelho, né, uma tala móvel, aonde eu tirava para fazer os treinamentos dentro do vestiário, e a coisa foi indo, né. Era para só dar o miguez. De repente, levamos até a decisão. Aí é onde o doutor, junto com a comissão, chegou e falou, olha, o que você acha de a gente continuar até... até a véspera do jogo? Falei, vamos embora. Se dá certo, vamos embora. E a gente levou até na hora do jogo, tanto que ficaram, né, olha, o Fabiano acho que não joga, está fora, realmente está lesionado. E aos 40 e pouco ali, de entrar em campo, né, eu assino a súmula dentro do campo. Naquela época lá, podia assinar, né, era tudo diferente como hoje, né. E aí, na hora que eu entro em campo, assinei a súmula ali, e na hora que eu entro em campo, a torcida, né. E, de repente, o adversário nosso ali olhou já diferente, né, porque já tinha que mudar totalmente o quadro, né, taticamente, né. Então, eles teve que mudar. E ali a gente jogou com a mesma formação que a gente já vinha jogando, né, 4-4-2, né. Eu, Christian, na frente, mas a forma de jogar nossa ali era 4-4-2, falso, né. Mas o inciso era o lateral direito, mas ele escapava, né. Ele sempre chegava como homem surpresa. Ele tinha uma boa técnica, uma boa habilidade, né, um bom passe. Então, a gente sempre reservava. Tipo, às vezes eu fazia a transição dele, né. Ele fazia e eu fazia dele. A marcação e quando ele voltava, ele voltava pelo meio e ele voltava pelo meio e eu já ia saindo pela ponta, né. Em cima daquilo que o Arilson e o Sandoval trabalhavam a bola no triângulo ali e já saía com rapidez, né. Então, a gente tinha essa jogada aí. Tanto que o gol do 1-0 na final, se você olhar o lance, você pode ver, né. Eu, Arilson e o Sandoval, o Arilson e o inciso fazendo o triângulo, né. Ele joga a bola por fora e é onde eu faço o gol, né. Em the Oscars, go to Fabiano de Souza recebendo o Oscar pelo Miguel de ator. Rendeu um contrato em Hollywood. Direção artística recebeu o Oscar, o doutor Paulo Rabelo. E ainda que rendeu bom resultado, né, Fabiano? Porque é diferente. Hoje tu não vê ninguém fazendo isso aí, porque treino fechado ou quando o treino é aberto, tem lá cinco, seis câmeras sempre filmando. Fica um pouco mais difícil de dar esse Miguel hoje, né. Ficou, né, tudo, né, tudo pra nós, pra vocês, enfim, geral, né, nossas vidas hoje está baseada em rede social. Qualquer ato que você faz na rua, seja dentro das quatro linhas ou fora, ou falar de política, ou falar de religião, nós estamos hoje sendo condenados, né. Isso é geral. Então, dentro do futebol, piorou, né. Então, tem cenas inéditas aí hoje que jogador entra com celular dentro das quatro linhas, né. Então, a tecnologia está ajudando muito, né. Então, naquela época lá, graças a Deus, não tinha isso, né, muito, né. É, mas hoje tem a tecnologia e tudo mais, mas a gente, mesmo vendo nas redes sociais, fala pro torcedor, o pessoal sente falta, saudade do futebol raiz, né. Hoje tem o VAR, né, quando vai pro VAR, o jogo demora, principalmente aqui, né, nossa arbitragem brasileira, né. Então, e a época, né, os jogadores, né, pega esse timão aí que era do Inter, né, tanto como o Grêmio também, tinha o clássico ali, então, muita diferença do futebol de hoje, o futebol moderno com o futebol raiz, né. Eu sou do futebol raiz, né, sou dessa época e prefiro. Nós somos, né, na verdade, né. É, o futebol raiz faz falta, né, mas nós ali, hoje, como trabalhando, estudando, fazendo curso ali, né, dentro das quatro linhas, hoje temos que se preparar pelo, nesse momento que o futebol mudou muito, né, a gente tem adaptação, né, infelizmente tem jogadores que hoje não, não, não responde do nosso jeito de ser jogador raiz, né. Então, hoje tem, tem toda uma, uma técnica de conversar, de falar, é, uma preparação hoje pra esses garotos entender, né. É claro que hoje o jogador é um pouco mais, assim, sensível, vamos dizer assim, né, hoje o torcedor, qualquer pressão o jogador sente mais, né, tem, tem uns que aceita a crítica, joga mais, é, aquele velho, velho de estar, né, tem uns que gosta de apanhar pra, pra, pra ir pra cima, né, do adversário, e tem uns que não, tem uns que sente muito, é onde você tem que entrar, conversar, mudar, falar, mostrar, né, então mudou muito, né, então o futebol raiz faz falta, mas infelizmente essa garotada hoje tem outro estilo, outra, outro, outro jeito de pensar do futebol, né. A gente conversava com o Lisca aqui dias atrás, Fabiano, e o Lisca disse assim, que hoje o vestiário tá parecendo um desfile de mis, né, que a gurizada vai lá, se veste, sai tudo perfumado, lá pros anos 90, quando tu começou, o cara pensava, vim ficar dois dias sem tomar banho, pro zagueiro ficar longe do cara, né, já era um outro lado um pouco diferente, né. Até ontem eu tava falando com o Lisca, né, ontem, em quarta, eles jogaram ontem, né, terça eu falei com ele, nós trabalhamos junto, né, no Inter, junto com o Guto, 2002, ou 2002, pra 2003, quando nós fomos campeão ali, o ataque era o Fábio Pinto e o Diogo Rincon, nós tavam junto, e a gente falou sobre isso, né, a gente sempre comenta, né, cara, que às vezes falta isso dentro do vestiário, uma brincadeira, uma coisa raiz, né, como a gente fala, né, mas é como ele falou também, né, hoje o jogador, hoje tem os seus lados pessoais, a sua vaidade, então você tem que respeitar, falar da maneira do futebol mais profissional, né, porque hoje você não pode mais chegar a falar, ah, é isso, é aquilo, não é a nossa época, era isso, tem que fazer assim, né, então a gente tem toda uma preparação hoje também pra lidar com esses garotos, né, porque, como eu falei, hoje é estranho você ver um, nas quatro linhas lá, aparelho de um celular, hoje é dentro das quatro linhas, né, isso, todo mundo fica, caramba, que loucura, que o futebol mudou, né, então, é as adaptações que nós, que tá no meio, dentro do futebol, tem que aprender, nós temos que aprender com esses novos jogadores, esses jovens, e a gente passar também algumas coisas boas pra eles também, que é o futebol raiz, ainda existe um pouco, né. É, e hoje tem o lance do, como o Fabiano falou, dos aparelhos, né, tem aquele aparelho que marca quantos quilômetros isso corre dentro de campo, né, teve um jogo ali, né, que eu usei pra testar, né, e 90 minutos ali, o meu marcou meio quilômetro, né. É, meio quilômetro? 500 metros. Graças a Deus, na minha época, não tinha isso, né, a gente corria, treinava, tudo, volante com um atacante, de velocidade, zagueiro também, então, quando o Romário começou, vindo à Europa, e trazer aquele trabalho de trabalhar o atacante que ele trabalhava, que era o espaço curto, de 40, 50 metros, 100, pique, né, e aquela época já dava, deu muita polêmica, né, que falava que o Romário não queria treinar, e ele vinha avisando isso, que ia acontecer, olha bem, né, uma visão do Romário, nós estamos falando isso aí, o que, há 20 e poucos anos atrás, né, e todo mundo falava que o Romário era vagabundo, não queria treinar, mas não, ele vinha já dando indicações que o atacante tem que ser atacante, trabalhar na sua potência, né, dentro da área, tiro curto, longo, de 50 a 100 metros, isso ele vinha já mostrando, e o futebol cada vez vinha mostrando, e às vezes nós, eu falo até hoje, né, com o nosso finado Dudu, preparador físico, o Eduardo, né, que não está entre nós, e eu brigava muito com ele, com o Carraveta, inclusive, o Carraveta aí, que eu queria fazer esses treinos na época, né, que eu era o velocista, então, se eu treinasse mais velocidade, tiro curto, mais dentro da área, a possibilidade de fazer gol, e fazer mais jogados para gol, claro, né, então eles, não, isso aí é coisa de Romário, isso não pode, aqui no Sul não existe isso, mas, o futebol foi mudando, foi mudando, e que hoje está aí, né, vários jogadores trabalham individual, né, então, que bom que isso aconteceu também para os atletas, tem muitos atletas que desenvolvem isso, né, trabalhando na sua posição, na sua velocidade, verdade, Fabiano, trazendo um pouco mais para os dias atuais, você acha que o Internacional, desse 2020, 2021, merecia uma sorte diferente no final do Campeonato Brasileiro? Merecia, sim, dá um desmerecer nos outros clubes também, que tem potencial, trabalha, tem muitos profissionais por trás, mas o Internacional vem aí já, nacionais de Brasileiro, Copa do Brasil, né, cara, eu acho que a gente merecia isso, né, esse título para, para a gente, sei lá, né, todas essas conquistas, chegando em semifinais, finais aí, e, que pena, né, que nós não fomos campeões dessa vez, mas, é, tá próximo, né, é por isso que eu falo, né, se você tá trabalhando, e está chegando, a hora nós vamos chegar, eu sei que o torcedor, como eu sou torcedor hoje, a minha visão é diferente, é, o, o plano, né, que, que a diretoria vem fazendo, está chegando a final, então, nós estamos no caminho certo, né, só precisamos chegar e ser campeão para as coisas acontecerem como aconteceu há dez anos atrás, nós somos campeões de tudo, e esse projeto existe, né, vários clubes adotou isso, principalmente o clube da Europa, da Ásia, então, nós estamos no caminho certo, e tenho certeza que esse ano vai vir um título que seja gaúcho, que é importante ser campeão gaúcho, é, para os torcedores, o Grêmio, o Inter, fala assim, é, não é importante ser campeão estadual, é sim, eu tanto que, é, é tão importante quando você é campeão do seu estado, que depois, é, é, a torcida brinca, é, o, o, fica tudo mais leve, né, o campeonato vai iniciar, o brasileiro, você já é campeão estadual, já tem um peso lá em cima, você já entra como favorito, já, já muda totalmente a logística, né, então, esse ano, se Deus quiser, nós vamos ser campeão aí gaúcho, e dar sequência aí, nos campeonatos aí. Eu costumo brincar, Fabiano, com meus amigos, que, o campeonato gaúcho estadual, para a dupla Grenal, é o seguinte, estamos eu e o Fabiano numa festa, aí aparece uma mulher bem bonita lá, eu, nossa, que mulher bonita, aí o Fabiano vai lá e, pof, consegue conquistar aquela mulher, aí o Fabiano vem e fala comigo, nossa, você viu que eu consegui pegar aquela mulher, eu digo, ah, que legal, eu nem queria mesmo, quando um consegue, para o outro, não, é um negócio que não, não, não vale, entendeu? É sempre assim. Exatamente, concordo contigo, tanto que, às vezes nós perdemos uma final, e a torcida, eu não queria o final, eu queria, se eu fosse jogador, eu ia querer esse tipo, e como torcedor, também quero, porque, como você falou, depois é fácil falar, ah, eu não queria mesmo, esse título não é importante, não, eu penso igual a você, é importante, e tem um peso muito grande, dentro do nosso futebol. E também, quero aproveitar e falar sobre a categoria de base do Inter, deu para ver nesse jogo, a molecada contra o Juventude, e, pô, os caras, de igual para igual, molecada, e muito legal esse trabalho da base do Inter, e surgindo muitos nomes, muitos jogadores ali, e foram frente a frente, com os jogadores do Juventude, já que experiência, o time que, uma boa parte que disputou a Série B, e a gurizada do Inter ali, bateu de frente, né? Parabéns, é isso mesmo, concordo contigo, o Internacional, nos últimos anos, vinha demorando, né? Botar esses jovens para jogar, para se identificar com o clube, levar a pressão de clube grande, como eu falei, né? Nós estávamos comentando sobre isso, e o Internacional, agora, essa nova direção, a nova direção aí, entendeu que a base é importante, tem que trabalhar, e o Internacional vinha muitos anos, na minha época, na época 60, 70, 50, né? Sempre tinha uma referência de jogar, de um estilo, né? Ponta e centroavante, né? Isso, o Internacional, foi os últimos clubes, demorou, né? Mudar o estilo de jogar, né? Agora, os últimos anos aí, vem já botando molecada, vem já experimentando os meninos da base, e é isso aí, o futebol hoje, o nosso futebol brasileiro é isso, eu acho que a base é importante, até para o lado financeiro do clube, onde a gente pode vender aí, vários jogadores, o Internacional aí tem grandes jogadores, e eu concordo com você, de trabalhar a base, e dar prioridade à base. Claro que nós temos que mesclar um pouco, que tem que trazer aí alguns jogadores experientes, mas nós já temos aí, né? Já temos Cuesta, já tem Moledo, já tem Edenilson, enfim, Lomba, então é só agregar essa molecada, e mostrar para eles, o caminho de vencer, a estrutura do clube, já conhece, mas ser querido pelo torcedor, torcedor, acreditar nessa molecada, né? Que eles vão fazer a jogada, que eles vão para cima, que eles têm essa capacidade, então a gente está, como torcedor aí, apostando. Nos anos 90, muita gente falava, Bach, baita dupla, Paulo Nunes e Jardel, até que logo depois, surgiu o Fabiano e Jesus Christian. O Christian foi um dos teus melhores parceiros de ataque, Fabiano, nessa passagem pelo Inter. foi, né? Porque ali em 96, teve um vestibular, né? De atacantes, né? Robby, Goal, Alberto, Washington, e Scott. Washington, era sua valente, né? Isso, aí foi uma faculdade mesmo, né? Eu me dei bem, porque eu era ponteiro, então eu não entrava nessa faculdade aí, né? E o Christian vestiu a camisa, começou a dar sequência, né? De jogar, de fazer gol, e a gente começou a fazer uma parceria mesmo, dentro das quatro linhas, conversava muito, dia de jogo, dia de treino, Christian, vai lá, se eu errar uma, se eu errar duas, a terceira vai passar. Então ele acreditava. Isso, o torcedor acreditava, porque quando eu partia para cima do nosso, do meu adversário, quando eu perdi, o torcedor acreditava, você via, sentia a energia, né? Da Coreia, do torcedor, e quando eu passava a segunda, o Christian já sabia, e a gente já tinha conversado. É o primeiro pau, eu vou jogar a bola ali, negão, entra, e ele fazia o papel dele como centroavante, como goleador, e ele tinha uma habilidade, né? Com os dois pés, com as duas pernas, ele batia com a direita, a esquerda, girava, tinha um bom díbil, negão, né? Ele era diferenciado, né? Então, a gente fez essa parceria, foi, para mim, foi uma das melhores parcerias dentro do futebol que eu tive, e claro que somos grandes amigos também hoje, né? Foi artilheiro, fez gol, agora ele só precisa passar os bens um pouco para mim também, né? Que legal. Passar alguma coisa para o nome, né? Não só boleto. É, só boleto, boleto já tenho, já. E aí, Fabiano, pensando para hoje, vamos lá, 2021, um jogador rápido, velocista, que fazia gol, que dava assistência, ganharia quanto hoje? Já dava para sustentar a terceira geração do Souza, por aí? Ah, eu acho que sim, a minha filha ia agradecer, né, cara? Nossa senhora. Muitos falam assim para mim, né? Será que você tinha lugar, né? no futebol atual hoje? Eu acho que sim, claro, pela forma que eu jogava, que eu fazia à direita ali, né? O corredor, que seria hoje o corredor, né? E hoje a gente tem muita dificuldade, alguns jogadores fazerem aquilo ali, né? Porque tem que ter uma preparação, além de física, e ser forte. Eu vou dar exemplo, o Patrick, olha a força física que ele tem, cara. Então, ele consegue ter os dois ali. quando ele leva para o fundo, aquela velha piada, aquela velha fama. Ah, eu sei o que ele vai fazer. Ele vai parar, ele vai passar, e ele passa. Incrível. Pela força, pela habilidade. Então, é raro hoje, jogador como o Patrick, por isso aí que está sendo cobiçado por grandes clubes também aí para fora. E é um jogador que nós, todos os clubes, queriam ter. Quando a gente fala aí de alguns treinadores, falam, poxa, aquele jogador diferenciado aí do Inter e tal, porque ele é forte, ele faz o corredor, ele marca, joga. Então, o Patrick é exemplo de um grande jogador que faz o corredor hoje. É verdade, você citou o Patrick, eu lembro do Robin, que todo mundo diz, vai lá, vai puxar para a esquerda e vai fazer, mas vai lá e faz. É igual o boleiro, o boleiro vai lá, faz a parede, puxa para a direita e bota na caixa. Todo mundo sabe, mas faz, né? O boleiro é habilidoso, né? Pelo que ele, ele é muito habilidoso, ele é acima, né? É diferente do jogador dele. Vários aspectos. Olha quem falando. O boleiro é assim, imagina, eu fosse treinador hoje, eu ia pedir o boleiro. Rápido, habilidoso, faz gol, caramba, é um jogador perfeito. né? E humilde ainda. E humilde, exatamente. Falou tudo. Com o passaporte todo carimbado já. Nossa senhora, é o sonho de um treinador, ter um jogador igual boleiro, faz gol, marca, joga, habilidoso. É uma referência, né? É uma referência, né? E falando ali, a questão de salário, né? Eu, na minha passagem no futebol, meu salário sempre foi alto, né? Até pelo meu desempenho dentro de campo, né? A gente vê muito, o pessoal fala, né? Voltando ali ao assunto do futebol raiz, que o pessoal jogava, né? Pelo amor pela camisa, né? Hoje a gente vê muita molecada que sobe, já pega um salário alto, mesmo antes de mostrar todo o seu futebol, mesmo antes de ganhar título, né? E muitos, às vezes, parecem que esquecem de jogar e aquela preocupação de, ah, vou ter que ter um carrão, vou ter que estar bem na mídia, né? E às vezes acaba, esquece de mostrar dentro de campo, né? É, isso aí é um, da mesma, tem os dois lados que a gente sempre conversa aí hoje com alguns jogadores atletas também, a gente fala, pô, que bom que esses meninos hoje tenham essa oportunidade de ganhar bem, de ter um contrato longo ganhando bem. Só que o mesmo, o mesmo lado pesa, porque se ele não mostrar em um ano, ele pode ter uma, né, uma, reduzir ali a questão de salário, porque não, como você, vou dar exemplo aí o que você falou, né? Se não jogar nas quatro linhas, o que vai acontecer? Não vai ter um salário bom, não vai ter fama, e se não tiver a cabeça boa, uma cabeça equilibrada, pode desandar, né? Aí pode ter problemas pessoais, profissional. profissional. Então, hoje, o jogador, como você falou, alguns moleques, quer antes de jogar nas quatro linhas, fama, você falou tudo, dinheiro, carro, e esquece às vezes de ser um grande jogador nas quatro linhas, e depois tem esses problemas que, de um ano, não produziu ali, né, como profissional jogador, isso é normal, né? O contrato vai ser reduzido, né? E aí vai jogar num clube pequeno, num clube médio, e aí se a adaptação lá não for boa, se não jogar lá na Série B, o que que vai acontecer com esses meninos? Ele vai voltar pro clube, vai ser emprestado, e talvez aí tenha problema. Então, nós temos essa preocupação também com esses jovens, né, que chega e já ganha um pico alto, daqui a pouco tá lá embaixo, e se perde no caminho, né? O Fabiano, nosso convidado do Jogou Onde de hoje, falando sobre internacional, sobre trajetória, sobre categoria de base, sobre a vida hoje. Fabiano, muito obrigado, a gente teria muito mais histórias pra contar aqui no Jogou Onde de hoje, mas a gente sabe dos teus compromissos também, enfim, muito obrigado pela gentileza em nos atender, pela paciência, pelo carinho, e espero que a torcida colorada também tenha gostado, porque pra nós foi uma honra conversar contigo. Eu que agradeço, obrigado pelo atraso, né, eu tava chegando em casa que eu fui fazer uns negocinhos aí, eu agradeço e com certeza grande abraço a todos os colorados aí que estão assistindo nós aí, acreditar no nosso clube, eu sei que a paixão do colorado não tem valor, não tem valor, não tem, muito obrigado pra todos aí, agradecer a vocês pelo convite aí. Show de bola, Fabiano, muito obrigado, uma honra estar falando contigo, né, então a gente tem duas coisas em comum, né, que é fazer gol em clássico e dar migué, né, papai? É, é dar migué, e eu, quem sabe um dia eu tenha uma oportunidade de jogar do teu lado, né, você me botar na cara do gol, hoje eu já não consigo correr muito, pela habilidade, pela velocidade, pela visão que você tem dentro das quatro linhas, você botar eu na cara do gol só pra, né, concluir, né, o que que tu acha? Não, com certeza, esperar passar essa pandemia e aí começar a ter jogos beneficentes, jogos festivos aí, né, a gente poder jogar junto e tu ter o prazer de jogar do meu lado aí, eu vou te dar a camisa autografada e tudo mais aí. Com certeza, vai ser um prazer. Valeu, Fabiano, e eu vou assar o churrasquinho quando tiver esse jogo aí, meu irmão. Ah, vou fazer assim, ó, vou trocar, viu, goleiro, vou ficar do lado dele lá de... Acho que melhor. Boa, boa. Bem geladinha e aquela carne aqui, ó, cortando pra você, acho que é melhor, hein, é melhor. Valeu, Fabiano. Valeu, Fabiano. Um abraço aí. Valeu, garoto, obrigado aí. Valeu. O Fabiano, nosso convidado do Jogô de hoje, pra você, torcedor colorado, pra você, torcedor gremista também, pra lembrar dos bons tempos dos anos 90, até o gremista agora lembrou dos títulos dos anos 95, 96, início dos anos 90, Copa do Brasil, e o colorado lembrou dessa fase boa, do Fabiano, Fabiano Cachaço, Fabiano, homem grenal, homem bala, e o homem que agora quer formar dupla de ataque com o Boleiro. Ele que já formou dupla de ataque, né, que a torcida colorada vai sentir saudade, sente saudade, né, Fabiano, né, e Jesus Christian, né, papai? O Fabiano e Jesus Christian, que baita cara, baita bate-papo. Baita bate-papo. Ele quer jogar bola contigo, Arthur. Não, eu já teve um jogo festivo, né, que eu joguei com o Christian, né, dupla de ataque, meti gol ao natural, né, ao natural. Então, agora vamos esperar a torcida colorada esperar por esse momento, né, o Fabiano, Boleiro e Jesus Christian, né, papai? Vamos tentar trazer o Arilson também pra cartear contigo. Aí ninguém segura, né? Aí é a seleção brasileira. Vamos chamar o Didi? Didi sem panturra, por aonde anda? Vamos, Didi, que tá ao vivo já, cara. O que que tá ao vivo? Ao vivo, salve aí com o Maicon, com o Boleiro, vamos. Esqueci, esqueci, só um pouquinho, só um pouquinho. Vai, agora vai, agora vai. Fala, Boleiro, fala, Maicon, Rec, ouvintes e telespectadores do Jogou Onde, Didi sem panturra aqui, tava fazendo a minha corrida diária aqui no Parque Marinha, pertinho do Beira Rio. E seguinte, irmão, tô aqui perto, sabe por quê? Porque eu fiquei sabendo que vocês estavam entrevistando aí ele, o Fabiano, o Fabiano, o Homem Grenal. E agora, eu vou mandar o salve pra galera daqui mesmo, beleza? Começando então, um salve pro Paulo Henrique de Curitiba, Paraná. Um salve pro Wesley de Coronel Vivida, eu sei que o Boleiro já carteou por aí, hein? Um abraço pro William de Arroio do Sal, é litoral, é litoral, acompanhando aí, irmão. E disse que joga na Escolinha do Futuro, já essa escolinha eu não conheço, tu conhece, Boleiro? E olha aqui, um salve pro, olha, esse nome é diferenciado, um salve pro Riquelme com Y, Riquelme Paixão de Cariús, Ceará. E um salve pro Márcio de São Paulo, que diz que joga fácil e é meia armador, eu não sei se é Miguel, eu não sei se é Miguel. Então é isso, Boleiro e Michael Reck, segue daí que eu vou continuar aqui a minha corrida diária, fortalecer um pouquinho a panturra, né? Beleza, meus parças? Tamo junto e agora, deixa eu continuar a minha corridinha aqui. Ah, tô cansado já, tô cansado já. É, meus parças, esse foi mais um Jogo Ronde nas plataformas digitais do Boleiro e também do grupo RS com muita resenha falando de futebol, falando de Miguel, falando de neve na Europa, falando de tudo aquilo que o Boleiro já conhece. Então é isso aí, Michael, com muita resenha, muito futebol, muito talento envolvido, boa parte do talento aqui nos meus pés, né? Então agradecer toda a audiência por estar participando de mais um programa Jogo Onde. Muito obrigado pela sua audiência até aqui, pelo seu carinho com a gente, deixa teu comentário aqui embaixo, tá gostando, tá curtindo, curte, comenta, compartilha com os teus amigos, faz parte do time do Jogo Onde. E se você quer ser um dos nossos apoiadores, vem nesse WhatsApp aqui, esse WhatsApp que tá aqui embaixo, faz contato com as meninas do nosso comercial, conversa com elas e vem jogar junto com a gente pra sair campeão. E quem joga do meu lado, corre só pra me abraçar. É o quê, papai? Oi, passa a bola, chum venil e deixado o teu carro, joga-se aonde, hein? Despede que pode chegar aonde nós chegou. É o Bicho, é o Bicho, é o Bicho.